Oi gente, tudo bem? Boa gente, pra você que caiu de paraquedas aqui neste canal e não me conhece, muito prazer, eu me chamo G Silva, gente, tá? E hoje eu vim com mais um vídeo de compras de bazar de igreja que eu sei que vocês gostam, tá? Foi na mesma igreja do último vídeo, vocês lembram? Pois é, naquela mesma igreja, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, gente, mais ou menos o que eu comprei, tá? Eu tenho mais comprinhas, mas pra não ficar o vídeo muito longo, vou dividir algumas partes, tá? Vou gravar esse vídeo hoje pra vocês, tá? Provavelmente eu vou gravar outros também, né? Tipo assim, pra colocar em dias diferentes, pra não ficar muito longo o vídeo, tá bom? E é isso, chega de enrolação, bora logo pro vídeo, já peço pra você se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, tá? Caiu de paraquedas aqui, não me conhece, muito prazer, eu me chamo G Silva, tá, gente? E é isso, se embora pra mais um vídeo neste canal, tá bom? Já falo logo que é bazar de igreja, gente, tá? Eu paguei bem baratinho nas peças, tá? Se eu não me engano, foi R$3,00 também, acho que o mesmo preço que eu paguei nas outras, sabe? Mais ou menos R$3,00, gente, tá? Ignorem a cara da pessoa como eu mostrei nos últimos vídeos, né? Não estava bem, ainda não estou, tá? Mas eu tinha que gravar esse vídeo porque já já eu vou fazer mais compras, porque eu estou precisando, né? E aí, senão vai ficar muito acumulado, depois é muito ruim estar mostrando tudo de uma vez, tá bom? Então é isso, gente, pra começar, vou mostrar uma peça pra vocês, que ela era de lá da última compra que eu fiz agora, né? Que eu mostrei pra vocês, e aí ela se misturou com outras roupas minhas que eu tinha acabado, que eu tinha esquecido, gente Eu já usei essa calça, eu comprei ela pra Júlia, tá? Mas teve um dia que a gente teve uma festa, a gente tinha as calças que eu tinha Eu não estava gostando nenhuma E as outras que eu comprei no bazar, tipo assim, eu ainda não queria usar elas, né? E aí eu acabei usando essa daqui, que eu acho que foi, tipo, a que ficou melhorzinha no meu corpo Tirando uma azulzinha clara, quem não viu o vídeo, né? Tipo, foi a última peça que eu mostrei, né? No último vídeo de agora Pois é, a última, foi a que eu mais gostei E essa também aqui, gente, eu gostei bastante dela, tá? Ela é número 36 36, gente, ó, dessa marca aqui, ó 36 desta marquinha aqui, ó, tá? E ela tem esse rasgado aqui no bolso, ó Ela é bem rasgadinha, tá? Essa parte aqui, gente, foi um fio que eu... Tá conseguindo fazer nada? Você começa a puxar? Pois é Mas depois eu vou puxar mais, tá? Porque vai ficar melhor, tá? Ó Gente, e é muito, muito, muito... Nossa Gostei bastante dela Eu paguei 3 reais Não é mais da Júlia, é minha, tá? E aí É... Lá também desse mesmo bazar Eu peguei essa calça aqui, gente Eu gosto muito desse estilo de calça Tudo bem que eu não tenho bunda, né? Mas tipo assim Eu sou uma pessoa magra Que eu não tenho bunda E tenho as pernas finas Alguém mais se identifica? Pois é E aí, gente, essa calça é número 40 Número 40 dessa marca aqui, ó Tá? E aí você já acredita que eu já usei 42 Só que tipo Não aqueles 42 Tem os 42 que é menor, né? Mas já usei 42, gente Há muitos anos, até já usei 42 40, tá? E aí Ela tem esses detalhes aqui, ó No bolso Tá vendo? Aqui, ó Aí tem esses detalhes aqui na frente Tipo, customizado Gente, eu amo calça assim Deixa eu ver pra vocês Amo calça assim, ó Tá vendo? Se elas não são assim, eu faço Entendeu? E aí, tipo, ela tem, gente Ó, provavelmente Ou ela foi cortada Ou ela foi comprada assim mesmo Mas eu acho que ela foi cortada Tá? Tipo, ela foi cortada as As barras, ó Tá vendo? E aí ela tem a boca um pouquinho mais larga Que é disso que eu gosto Gente, isso aqui com uma rasteirinha Hum Mas fica uma Uma Beleza, sabe? E aí, tipo Ela fica um pouquinho mais folgada em mim Como eu falei pra vocês Eu gosto muito, sabe? Tipo, uma blusinha assim Igual essa que eu tô Bem, tipo, apertadinha mesmo E uma calça dessa daqui Por dentro Uma rasteirinha Eu lembro que eu tinha uma professora A professora Jaqueline Na época Eu estudava Lá na Bahia E ela usava roupa assim, gente Com as barras das calças Tipo, cortadas Sabe? Tipo, ou um sapatinho bem baixinho Ou rasteirinha, sabe? Tipo, ou salto alto Gente, eu amo De verdade Pesco, tá? E ela custou só Três reais também Tá? E aí Tem essa outra aqui A Julia pegou pra ela Mas eu acredito Que não dá nela ainda Então, provavelmente Vai ficar para Moá Mesmo, tá? Vai ficar pra mim, gente Tá? Ela é dessa Meu bem Custou três reais Da Forever Do You Tá? Da Forever E aí, ela custou Três reais É um azul marinho Ela não é jeans, tá, gente? Ó Tá? Não é jeans, tá? E aí Como eu falei Ela custou Três reais Eu não sei que numeração Que é Que não Porque Vamos ver aqui Brasil Ela é Vinte e dois Número vinte e dois O que significa vinte e dois? Não sei, né? Porque tem alguns países Que a numeração É diferente, ó Não sei se vai dar Pra focar Aqui bonitinho Cadê? Brasil está Aqui Brasil está Mais ou menos Aqui, gente Vinte e dois Não, vinte e quatro Brasil Vinte e quatro Entendeu? E ó Esse azul aqui, ó Azul marinho Tá? E ela Foi três reais Também, tá, gente? Maria foi três reais E aí depois Tipo, a gente volta Pra comprar mais coisas Né? Porque Como a Júlia comprou Algumas Tipo assim Gostou de algumas coisas É Eu Meio que não dava nela Entendeu? Então eu acabei Pegando Pra mim Tá? Igual a primeira calça Que eu mostrei pra vocês Eu peguei pra mim Porque era da Júlia Só que eu ia na festa Eu experimentei ela E gostei E acabei pegando pra mim Mas tem Eu acho que tem mais uma Uma ou duas calças Que Provavelmente vai ser Pra Júlia Mas eu comprei outras coisas A não ser calça Sabe? Tipo, biquíni Mais ou menos aí Mas aí vai pra Próxima compra, tá? E aí, gente Por último Pro vídeo Não ficar longo Tá? Como eu falei Que eu comprei bastante coisa Voltei Fiquei dividir Tá? E aí, gente Olha só Tem essa calça aqui Também Ó Tá? Que ela custou Três reais Tá? Dessa marca aqui Ó Dessa aqui Tá vendo? E aí Ela custou Três reais Também, gente Provavelmente Ela já foi Customizada também Eu acho Pela antiga dona Né? Ela tem uma costura Aqui Tá vendo? Mesmo assim Com essa costura Não deu na Júlia Tá, gente? E aí O que eu tava pensando Hein? E aí, ó Tipo, ela foi customizada Ela só tá começando Sabe? Tipo, ela ficar Meio desgastadinha Aqui Mas pra mim Não tem problema Não Porque aí Qualquer coisa Tipo Eu corto E customizo Que eu amo Que eu amo Também Tá? Amo Tá? E aí Ela custou Três reais Também Tá? E provavelmente Eu vou ter que tirar A costura Daqui Tá vendo? Porque a costureira Que fez Fez uma na lateral E a outra Fez E tipo A outra costura Fez aqui na frente Entendeu? E aí Eu vou ter que Descosturar É facinho Porque foi costurada Só aqui no bolso Ó Tá vendo? A parte do bolso E aí É nada que uma faquinha de serra Ou uma giletezinha Dê pra cortar aqui Tá? Porque na cintura da Júlia Ficou folgada Mas provavelmente No meio Na minha cintura Vai ficar apertada E na Júlia Ainda ficou um pouquinho Folgada Entendeu? E aí Eu vou experimentar Depois que eu ainda Não experimentei Tá? E aí eu vou Mas antes de eu experimentar De eu desfazer Aqui Eu vou experimentar Vestir ela primeiro Tá? Pra depois eu ver Se ela vai Tipo Entrar perna Bunda Tudo Depois que entra tudo isso Que eu vejo que é perfeito E só aqui ficou apertada Eu tiro Caso não Eu deixo do jeito que está Né? E deixo pra Júlia Porque ficou Pouquinha coisa Folgada na cintura dela Entendeu? O restante ficou legal E aí tipo Dá pra ela usar Entendeu? Porque crendo Eu não vou crescer mais Mas a Júlia vai Então tipo assim Dá pra ela usar Tá? E aí É isso gente Tá? Essas foram as compras Tá? Eu tenho mais compras Mas como eu falei pra vocês Eu quero fazer outros vídeos Porque tem bastante coisa Pra não ficar muito longo Tá bom? E é isso gente Tá? Curte, compartilha Se inscreve no canal Você que ainda não é inscrito Você que gosta desse tipo de vídeo Tá? Deixa aí nos comentários Tá? Também tô pensando até Tipo em fazer um vídeo Experimentando as peças Que eu comprei Tá? Se vocês quiserem Deixa aí nos comentários Né? Que eu venho mostrando Pra vocês Tipo É... Gravando pra vocês É... Experimentando as peças Que eu comprei Tá bom? E é isso gente Um beijo Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau